Escutou o que? Escutou o que? Calma, calma. Vamos ficar junto então. Olha na escada, olha na escada. Eu não vou olhar não, escutei na escada. Vai, Marcelo, sobe. Ah, vem, vem, vem. É aqui, gente. É aqui, ó. O que aconteceu? Calma! Me prendeu na porta! Abre a porta, Marcelo! Sai do meio, mano. Vocês estão prendendo na porta. Mano, não pode prender na porta não, véi. Ué.